E aqui no restaurante Dom Pimenta você já conhece os filés a parmejanas, as carnes de angus, os grelhados. E Alexandre, essa semana a gente tem uma super novidade que são os hambúrgueres para delivery. Exatamente. Nós estamos começando essa semana com alguns hambúrgueres todos confeccionados aqui. Hambúrgueres de angus, tendo um diferencial de ter vários tipos. Fraldinha, hambúrguer de angus de costela, de picanha, de cordeiro, de frango. Além de ter alguns filés, também estaremos fazendo os sanduíches diferenciados. Aqui alguns exemplos, o cheddar com cebola caramelizada, o hambúrguer com cebola crisp, o hambúrguer com mix de cogumelos e o Big Dom Pimenta com molho especial. Muito bacana. Uma variedade para delivery que funciona que dia, Alexandre? Sim, vai funcionar de terça a domingo, a partir das 19 horas. Agora vamos passar o endereço. Rua Nederissa, 271. Telefone? 3223-2622. Restaurante Dom Pimenta.